Fala pessoal, boa tarde! Pessoal, vocês já escutaram falar trocar uma Hilux num monte de bosta? Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tá com duas caminhonetas pra vender e uma é uma Hilux, tá? E o que que acontece? Vou trocar ela num monte de bosta Porque é ruim? Porque é boa? Não, porque eu quero um monte de bosta mesmo Então vamos dar uma olhada, acompanha esse vídeo pra vocês verem a armada que eu tô fazendo aqui Acompanha a nós aí, ó, seu Gabriel Gabriel, você já escutou falar de trocar uma Hilux num monte de bosta? Essa é a primeira vez Falar que a caminhoneta tá valendo merda? Peraí, ó A preço de merda? Preço de merda Não vale nada Ou é a merda que tá valendo muito? É a merda que tá valendo bastante Deixa eu guardar aqui minha garafinha que o seu Yomar me deu Pessoal, tô aqui num barracão de frango, né? Vários barracões de frango E a gente vai trocar uma Hilux em um monte de bosta Mas é um monte bem grandão, tá? Inclusive o Feinho tá aí, ó Feinho é que vai transportar pra nós Feinho tá doido pra montar na Hilux Vale sim Vale um monte de bosta Um montão de bosta ainda Vai ser umas mil toneladas de bosta Pessoal, tá um calor 38 graus, gente Vou falar pra vocês Lá fora tá terrível Que seco, né, cara? Seco Mais de 30 dias sem chover Olha lá, ó Já tá a dalinha lá que carrega o caminhão Por aqui Vocês já viram limpar um barracão de frango, né? Vai vir hoje também Olha aí a bobcat aí, ó Pessoal, se vocês precisarem de bosta Você fala que esse cara aqui, ó Ele que tem a merda de frango E ele que colocou o preço de bosta na Hilux É nóis, pessoal Aí, ó Hoje nós vamos ver aqui Limpando um barracão de frango Ó E nós vamos ver se a cama é boa mesmo Pra nós poder trocar ela na Hilux Aí com esse rapaz aí Que ele tá doido pra andar de Hilux Final de ano Pessoal, ó A bobcat vai empurrando ali, ó Tá? E a dalha vai carregando o caminhão já, ó Tá vendo, ó Tá empurrando aqui, ó O pessoal tá trazendo ali também, ó Vamos entrar lá dentro pra nós dar uma olhada Pessoal, a cama de frango hoje tá valendo ouro, tá? Então por isso que vocês estão vendo aí eu trocar uma caminhoneta num monte de bosta Tá? Pessoal, hoje a cama de frango tá girando acima de 200 reais a tonelada, tá? Então, assim, realmente tá absurdo os preços Porque o químico subiu muito, né? E aí o pessoal acaba puxando o preço do orgânico também Porque tem mais gente procurando, tá? Então hoje o esterco de galinha poedeira É... Puro, né? Tá mais de 300 reais a tonelada E a cama de frango Com 6 a 7 remontes, né? Que eles falam, né? 6 a 7 criadas em cima Tá em torno de 200 reais aí a tonelada, tá? Então a gente veio aqui pra dar uma olhada nessa cama de frango Pra ver se é boa mesmo Pra poder trocar o valor da Hilux hoje é 230 mil reais E a gente vai trocar aí mais ou menos aí Por umas mil toneladas de esterco Pra gente jogar na nossa roça o ano que vem, tá? Então, vamos dar mais uma E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, o cheiro de amônia aqui dentro é muito forte, tá? É, inclusive a gente fez uma análise esses dias aí e é bem concentrado em nitrogênio, tá, a cama? Tem bastante nitrogênio, né, devido a amônia que é a fermentação aí dos resíduos, né, das fezes aí dos frangos, tá? E também tem fóssil, tem potássio, tem tudo, tá? Só que aí vai depender da quantidade que você jogar pra equivaler, né, a um adubo químico, só que o orgânico sempre vai ser melhor, tá? Então a gente já vem há dois anos aí fazendo esse manejo, tá? E vamos continuar nessa pegada pra vocês verem que, mesmo sem saber que ia subir os químicos, né, eu já tô nessa pegada há dois anos aí, transformando tudo pra orgânico. Tá tudo assim? Tá tudo assim? Tá tudo assim, tem os dois, é, mas tem mais três barras não. Mais três? É. Esse e mais dois. Não tem nenhum que tá encharcado. Não, nem. Tá bem secinho. Pessoal, depois de coletado o adubo, ó, o jeito que fica, né, fica no chão batido de novo, ó, e aí vem o pessoal que faz a montagem da cama, né, já, ele joga o que aqui? A corração é maravalha, né, ou a palha de arroz, depende da preferência do dono do aviário. E aí joga, começa tudo de novo, né, ele vem a primeira limpinha, aí coloca os frangos em cima, eles vão cagando, mijando em cima aí, né, e aí vai formando de novo aquilo lá que vocês viram lá tirando. Agora, né, que é a cama de frango. Um ano e meio? Um ano e meio pra ficar daquela forma e a gente vir retirar de novo. E dá uns seis, sete remontes? Uns seis, sete remontes. Já tem grangeiros já que estão deixando até doze, quinze. Doze. O pessoal tem conseguido deixar bastante tempo. E um barracão desse dá em média trezentas sonhadas por aviário. Trezentas sonhadas de cama por aviário. Nossa senhora. Muita coisa, né? Fica limpinho, rapaz. Dá até pra dormir aqui agora. Pessoal, ó, esse daqui tá todo enlonado ainda, hein? Eles tão fazendo aí a descontaminação das boquileras. Dá pra gente fechar mais aqui dentro, hein? Pensa num calor que tá aqui. Nossa senhora, parece uma sauna. E um fedor da bexiga também. Olha aí. Esse aqui tá curtindo, bicho. Aí, eles desenlonam hoje, eu entro amanhã ou depois, entendeu? Não, tá super cego, entendeu? Pó. Pó. É porque a lona soa, entendeu? Um pouquinho. Por isso que é assim. Nossa senhora. Que ardente chegue. Olha isso. Parece que você fica aqui na porta, aqui, assim, o ar passa por você, assim. Aí, a gente liga lá a água, que tem aquelas placas evaporativas, né? Aí, a água é resfria, mano. Aí, eu ia cozinhar o frango, né? Nessa temperatura aí, né? Já sai cozido e vai direto pro saquinho, já. Já sai detonado. Os caras só carimbam a Sadia, Chester, Perdigão. Sai por eu no carro, cara. Cê tá doido. Nós, já saiu cozido dali. Calor. Pessoal, tá feito o rolo aí, ó. O rapaz, trocamos aí, ó. Mil toneladas de esterco, pelo uma Hilux. Aô, boiadeiro. Agora ficou patrão demais, hein? Fiquei bonito aqui dentro. Trocou um caminhão de merda pelo uma Hilux? Que Deus, trocar merda numa Hilux. Cê é o cara, hein, bicho. O homem da Hilux tá aqui agora, ó. Que antes era o homem da merda. Agora é o homem da Hilux, tá? Foi esse fera aqui, ó. Que a gente trocou aí. Mil toneladas aí de esterco, de cama de frango. É isso aí. E trocou por... Adubo muito bom, eles compraram. Tá sendo muito usado na agricultura. Você aí que estiver precisando de cama, pode fazer contato com a gente aí, que nós estamos tendo bastante aí na região. Você viu, né? Você acha que eles estão vendendo pouco esterco ou não? Trocando em mim Hilux. Esse vídeo vai dar visualização, hein? Troquei uma Hilux por merda. É isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo vídeo.